A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, PNASP, reconhece a eficácia das medicinas tradicionais indígenas. Por isso, é importante que o AIS e o AISAM colaborem na aproximação, diálogo e articulação da equipe de saúde com os cuidadores tradicionais, como pajés, raizeiros, rezadeiras, benzedeiras, parteiras e outros detentores dos saberes indígenas. Essa aproximação valoriza a utilização dos recursos da própria comunidade, além de incentivar a adesão dos indígenas aos cuidados propostos pela equipe multidisciplinar de saúde indígena. Por isso, é fundamental que os agentes indígenas ajudem. Na identificação dos cuidadores tradicionais, como pajés, e incentivem o diálogo junto à equipe de saúde, apresentem e relatem à equipe as compressões e concepções sobre saúde e práticas de cuidados de sua etnia, visando ampliar o conhecimento da equipe sobre a cultura do povo indígena que atende. Incentivar e mobilizar a comunidade para desenvolverem suas práticas tradicionais, incluindo cerimônias, danças, cantos, rituais, artesanatos ou cultivos de ervas e alimentos tradicionais dos povos indígenas. Obrigado.